Fala rapaziada, beleza? O Alphi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no amanhã de conversar de Pokémon GO E bom galerinha, antes de começar o episódio, né Eu queria falar pra vocês, avaliarem o vídeo desde já com o celular Porque tem muita gente esquecendo de avaliar o vídeo aqui com o like favorito Eu já pensei até em, sei lá, substituir a série aqui Nossa, com o Kikogon gigante por uma outra série aqui no canal Mas não sei, meu, então se vocês querem que a série continue Por favor, não esqueça de avaliar o vídeo desde já E de, mano, divulgar, mandar pros seus amigos, mandar pra todo mundo aí Porque é muito importante, beleza? E é isso aí, bom, vamos nos treinar mais três vídeos além desse hoje no canal Então fiquem super ligados e é nóis galerinha, beleza? Bom, estou numa lagada monstra, velho Não sei por que tem muita gente Para de me seguir, por favor, deixa que eu estar quieto Oh, meu Deus do céu Tá, deixa eu ver aqui O que que eu tenho? O que que eu tô de bom aqui no meu negócio? Tô com uma Upadora level 5, eu vou deixar lá que eu não cantei aqui Tô com um Braviary Tô com um Scissor Shine Um Azumarill Basicamente, esse daqui eu quero treinar Esse seis pokémons daqui Eu vou querer treiná-los, né? Solamente eu não vou treinar não Chicorito também não Não, não, não O Raikos acho que eu vou treinar também E os hábitos também, eu acho Então eu vou deixar mais ou menos assim O meu negócio aqui, né? Bom, beleza, beleza Bom, me falaram também que tem aqui, ó Que tem aqui, ó, uma plaquinha do Luiz Uma plaquinha do Luiz Uma plaquinha do Luiz Vamos ver aqui Vamos ler, vamos ler Eu sou o dono do terreno Não gostou? Me beija Você vai embora e não reclama muito, não E eu não sei de papel nenhum aquela carinha Luiz lindão Ah, não Ah, não Não, peraí, peraí, peraí Agora o bagulho vai ficar bem louco pro Luiz O bagulho vai ficar bem louco pro Luiz Nós vamos dividir tudo Não ficou errado dividir Eu não ligo se é teu Então vamos fazer um torneio E quem ganhar Leva tudo Tudo mesmo Aquela carinha Um beijo Wolf e gatão Beleza Beleza Ele quer me expulsar desse terreno Ele quer me expulsar da série Você tá me expulsando da série? Luiz Felipe É isso mesmo? É isso mesmo? Você tá me expulsando da série? Luiz Felipe Ah, me respeite A gente vai tirar um x1 A gente vai fazer um torneio A gente vai fazer um torneio Então a gente tem que começar a roubar nossos pokémons Deixa eu ver um negócio aqui Vou começar a ver que esses negocinho aqui Vou pegar tudo Vou pegar tudo Vou colocar meus pokémons Vou pegar isso Vou pegar isso Tudo que deve ser bom também Life Orb é bom também Choice Band Focus Band Pega, 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 diamante Power Band Pega, pega essas portas Aqui também Isso aqui é bom também Pega Pega, pega, pega Pega Choice Band Pega Luke Egg Luke Egg É bom também Heizer Claw Electrizer Pega isso aqui também Upgrade Upgrade o nome de um DJ, mano De... Que eu gosto Tá Beleza Beleza Eu vou deixar todos vocês aqui no meu comentário Porque eles podem ser bem úteis Tá ligado? Eles podem ser bem úteis pra nós E quem sabe o Luiz realmente vai nos expulsar Daí quem sabe a gente Tem tudo isso aí certo Já era Deixa eu ver aqui, estão me pedindo pra vir aqui no trade Espera que eu já vou Vou dar esse cocôzinho Aqui pra você A machina está full A machina está full Quem vai vir aqui comigo, vamos ver o que ele vai querer Charizard Tá cara, sai fora se não for trocar Sai fora se não for trocar Um Camerupt, não quero não Não quero um Camerupt não, não gosto desse Pokémon Opa, vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu não quero Cameru... Opa, Arcanine Será? Não quero não Não gosto muito do Arcanine O que ele vai me dar Esse code aí Um Vulcarona, eu quero Opa, ele me deu um Vulcarona, mano Que da hora Um Vulcarona Olha lá Vulcarona Vulcarona Vamos ver aqui Os moves dele Tá com Gust, Savor Wind Fire Spin E Amber Ah, não tá tão bom de ataques também não Não tá tão bom Nossa, ele foi embolido por 60 minutos Lol Deixa eu voltar o meu Vulcaro aqui O que eu posso... Ai Tá full Caraca, mano Que level que você é 70 Sercanine Meu Deus do céu A galera tá forte, mano A galera tá forte O que que o... O Cure que é? O Taser Vem cá, cara Você já é... Mano, esse cara aqui Ele tá todo... Todo dia Vem de 4 horas daqui Eu não sei Eu acho que esse cara não dorme Ele não estuda Ele não faz nada Ele não faz nada Ele apenas joga Pokémon Tá, o que que esses caras querem me dar Fernep eu não quero não Também não quero não Ovo Ovo eu tô de boa Machines full Tá Tá A gente pegou um Vulcaro Então, pelo menos Vamos ver o que que esses caras querem me dar Opo, se ele me der esse Dragonite Eu quero Se tem que se ele me der esse Dragonite Eu quero Se ele me der esse Dragonite Eu quero Dragonite 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 Vai me der esse Dragonite, cara Nunca te pedi nada, não Vai, cara Vai me dar não 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 Vamos ver Lapras Não quero lapras, não Não quero Não quero lapras Dá solução Eu vou te dar um Land Meu look é shiny, não Meu look é shiny, não O meu look é shiny, não Tá, eu vou dar o meu look é shiny pra alguém Então, vai embora Vamos ver Vamos ver quem vai ser o sortudo que vai querer Vamos ver o que ele tem aqui Airbox, shiny Tô de boa Vamos ver esse cara aqui Que ele tem aqui Que ele dá aqui Glucado Pô, Dragonite O que é? Ai, meu Deus do céu Vamos ver quem vai vir aqui comigo Vamos ver o que ele tem Gengar Gengar Ah, mano Gengar até é legal, né, mano Gengar até que é legal Tá, eu vou te dar Vai, cara Toma Toma, só porque ele é level 100 Esse Dragonite Só porque ele é level 100 Toma pra você Vai, cara Tá, beleza Deixa eu ver os ataques dele Outrage Nossa, ele tá muito forte Eu posso trocar o nome dele, mano? Ele tá titã Eu não sei por que ele tá titã Vamos dar uma olhada nele Nossa, que da hora Meu Deus Meu Deus Que louco que ele ficou, mano Nossa Senhora Deixa eu guardar ele aqui Que eu vou ficar com ele Com um Power Gunz E vou Deixa a chicleta aqui Que eu vou dar pra alguém aqui também Tá, beleza Cadê o Faser lá? O Taser Aquele, ó Cola aí, cara Cola aí Cola aí, cola aí Cola aí, cola aí Cola aí, cola aí Ai, meu Deus do céu Viu? Não, sai daí, cara Sai daí, sai Sai Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera, demora muito Pra sair Meu Deus do céu Misericórdia Uh, que cara chato Aí, beleza Lembra de dar um Swampert O que ele tá fazendo, né Ele Lembra de dar um Swampert level 100 Oh my goodness Vamos ver O Rockland H-Quick Hammer, Harm E Surf Meu Deus, mano Nossa, eu tô com muito Pokémon level 100 já Meu Deus Eu tô ficando OP Eu tô ficando OP Nossa, será que Quem que é X1 Depois eu tiro Que legal Esse possível Pokémon Aí, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Infelizmente Você tá expulsando a gente daqui Então a gente vai batalhar A gente vai fazer a nossa equipe aqui E vai ficar super forte Que eu vou derrotá-lo Nesse torneio Pokémon Beleza Então Eu conto com vocês aí embaixo Com o like Porque tu quer muito Pra ver o vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Beleza Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabe Like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E fui